Olha aí, cerca bem feita assim, negado, olha. Tá ficando boa ou não tá, Francisco? Tá boa. Tá boa? Tá. Aqui se fosse pra boda não passava não, boda até a casa não. Esse arame aí é o arame 16. Aí depois de você amarrar uma cerca dessa desse arame aí, dura uns 20 anos, sabia? É. Toda pertinho, toda bem arrochadinha. Se passar, você vai passar. Estão fazendo uma latada ali pras galinhas, olha aí. Esse negócio aqui tá bom, viu? Se passar, bota o quê, irmão? Mas eu que eu tô aqui, ó, o vaqueiro Marcos Freitas. Ó o vaqueiro vinhando aí. Nós temos dentro a caminhada do homem, o SW4. O que é o deputado, viu? É, com tudo deputado, viu? O grande do nosso taguardo aí, que o homem vem com tudo. É, aí. É brindada, né, vaqueiro? É brindada, viu? É, nós tá aí também, viu? Vamos lá na fazenda do Canadá agora. Vamos lá na fazenda do vaqueiro. A nova fazenda do vaqueiro. Vaqueiro Canadá. É o estouro. Bora, cachorrão do velho. É nóis. Bora, Marcos Freitas. Bora, Marcos Freitas. Aí, rolo de arama aí, né, pra fazenda do Canadá. Canadá, de Júnior e Viana. A nova fazenda aí do vaqueiro. Estourou o açudão aí na frente. Mil amigos. Mais de mil hectares, o vaqueiro reforta. Como é, cachorro? Você não ganha... Rapaz, você não ganha a campanha, vaqueiro. Eu tô pensando que vai acontecer uma tragédia. Porque o povo tem que confiar nisso. Senão eu me mato. Eu tô rodando. É, galera aí. Pernambuco. Nós vamos tocar lá. Mutuca. Mutuca. Qual é o dia? 11 de setembro. 11 de setembro, né? É. Mutuca. 11 de setembro, Mutuca. Vocês chegaram de última hora, mas ainda tem um... Comidinha aqui, não tinha? Sim. Oxe, tu é doido, hein? Aqui deu pra nós... Nós desenrolar aqui e dá tudo certo. Cachorrão, vai querer comer alguma coisa? Não, já não sei, vaqueiro. Você tá com palito aí na boca, né? Eu quero só dar palito, ó. Mas, na verdade, você canta com esse palito? Canto com palito. Aqui, eu chamo palito. Se não tiver palito, não tem um... Que pode cantar. Não, salta. Eu já canto ruim, vaqueiro. Aí o palito quem dá o tom. Aí quem dá o tom, o palito. A banda mais que tem no mundo é a minha. Fazenda Canadá, rapaz. Com as novilhazinhas mojando. Olha aí. A novilhazinha tá mojando. Essa daqui é a aderiria. Bora, galera. Mostrar um pouquinho aqui da fazenda do Viana. Canadá. Fazenda Canadá. Irassema, Ceará. O tamanho do açude, ó. Por aqui tem água, viu? Os pés de mangueirazinha. Olha aí como é que estão já carregados, ó. E daqui até chegar lá embaixo, tem uns 8 quilômetros de baixinha, assim, ó. Tudo molhado. Dá pra dar de comer a 200 vacas aqui. Fazenda abençoada, essa Canadá. Os garrotas tudo com buchê. E aí, doidão. Tem muita comida aqui ou não tem, no Canadá? Terra demais, né, não? Nós já andemos, já feitou uma peste, não foi? Hectáreo demais, né, não? Dá o quê? Dá umas 5 tamanhos daquela minha, não dá? Dá mais, não dá? Só nesse baixinho aqui que cabe quase. O baixinho medonho, viu? Uns 8 quilômetros aqui, só de baixinho, assim, negado, ó. Só de baixinho. Agora eu vou ajeitar tudo. Dar uma roçadazinha. Plantar brequeara. E a garroteira aí. Tem gado todo canto aqui, já. O gado é acostumado a dormir perto do curral, no Canadá. Aqui a fazenda Canadá, né, gado? Já tem meio muito de gado aqui, já. Ovilhazinha mojando. Fazendo ubre. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Garroteira. Olha lá, eu tô em pé no Rio, vê se ela é mansa. Bem boazinha no Rio, não é? Não, aí foi que eu comprei o véio. E aí, Zé André, tá gostando das conversas do cachorro do brega? É. Tô. Tamo aqui. Lá tomei meu café, já, já, já. Bolacha aqui, o negócio é bom, rapaz. Ei, Gilson. O cachorro já conversou muito aí, já? Já conversou muito. É. Não tem história. É. Agora é candidato a deputado estadual. É. Vamos aí, Zé André. É? Candidato, é. Olha, rapaz, tá aparecendo as manguinhas ali, eu tô vendo agora, olha. É, é, é. Isso é bom. É, 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 é o meu sonho, é ser pré-candidato a deputado estadual, mas os planos meus é uma coisa, o de Deus é outro, né? Vamos ver que esse Deus é bom. Uma decada da Raleia Rudal, uma decada do Rio Grande do Norte, o pessoal do Rio Grande do Norte, o coração bom. Eu tenho um sonho. Aí, galera, um doutor. Meu parceiro irmão Juiviana. Cantor, empresário, cidadão de bem. Aqui, ó, vaqueiro. É que falha de mim, eu negaram que toca do vale o vaqueiro, mas eu só corri o enrumento. Agora os Júiviana aqui derrubar boi. Ai, meu Deus. Júiviana, bom dia. Bom dia, Zé André. Vai ter primeiro, velho. É, o mais bonito. Beleza bonita, viu? Júiviana fica feijão. Galera, vocês conhecem essas duas pessoas? Pô, toca do vale o Júiviana. Ai, meu Deus. Tamo junto, Júiviana. Ai, vaqueiro, mano. Vamos ver se é redio. Você tá cada dia mais bonito. Vaqueiro aqui é merdoria. Galera, eu tô na fazenda de Júiviana aqui, ó. Pode olhar aí, ó. Serruna aí, chega. Cheio de onça, macaco. Cobra, sucuri, tudo aqui, ó. Tudo aí. E tudo tem. Vaca bonita, touro, pois é burro, cavalo, carro, gado. O rei é gorda e a presença de Júiviana e os amigos dele. É, show. Eu já disse que aqui nós vamos ter que fazer um aung aqui pra ele, que ele recebe todo dia. Todo dia recebe, gente. 100 pessoas aqui. Valeu, Júiviana. Um abraço e tamo junto. Tamo junto, então. Valeu. Rapaz, hoje eu tô importante. Tô com um laxo internacional aqui, ó. É. Viana. É, é. Não é, 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 não é. Pai, tô importante hoje aqui. É, 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 é nóis. Vamos lá na fazenda do Canadá, viu? Que eu vou aqui. Aham. Fazenda Canadá do Viana. Ah, da fazenda aqui. Show. Café com bolacha aqui, o Vaquei já correu já na fazenda. Pose. Os 900, cabeça de boi, 200. É, o Vaquei é bom, né, velho? Pose, quem tem aí, viu? O Vaquei cantor tá só de hoje. Tendo aqui numa rede, na fazenda Canadá. O Vaquei já tomou café ali, tá tomando café. É. Tá comendo café com bolacha aqui. O Vaquei já correu já na fazenda. Olhou os 900, cabeça de boi que ele tem. É, é, o negócio aqui é bom, viu, velho? O Vaquei cantor tá só de hoje. Aqui na fazenda Viana. Estrutura. Danada, viu, Marco Freitas? Ficou bom demais, viu, o Vaquei? Ficou bom demais, tá 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 bom demais